E aqui o boizinho Os robozão, clipezão louco, tá ligado? É o Niak, o boizinho Bic de quebrada mesmo, tá ligado? Na brigadeira, punk, rap, rap, não vem pra ninguém De naveira, nós exibe, os moleque, chegou com os trinque Hoje a noite é révo, até nós que tá traquei dos kit Tá pesada, a minha mala, na favela o beat estrala E aqui o boizinho lança uma dança brava Toma, toma, toma de quebrada Toma, toma, toma de quebrada Black missionando a culpa As doninhas tão embrasadas Toma, toma, toma de quebrada Toma, toma, toma de quebrada Toma, toma, toma de quebrada Toma, 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 toma Toma, toma de quebrada Black missionando a culpa As doninhas tão embrasadas Toma, toma, toma de quebrada Toma, toma, toma de quebrada Toma, 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 Esse beat contagia, funk com bregadeira, rap com trap original Na Bahia é sucesso, é moral Toma, toma, toma de quebrada, toma, toma, toma de quebrada Black sonando a pulpa, as luninhas tão embrasadas Toma, toma, toma de quebrada, toma, toma, toma de quebrada Bipopo no paredão e na papela é onda pra papar Toma, 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 toma de quebrada Black sonando a pulpa, as luninhas tão embrasadas Toma, toma, toma de quebrada, toma, toma, toma de quebrada Bipopo no paredão e na papela é onda pra papar E aí no final finaliza normal, tá ligado? Tipo, aqueles clipes de quebrada, tá ligado? Bagulho doido, fica top, pô Viajou? Viajou?